Marco André, Marco André, Marco André, Marco André, Marco André, Marco André, estamos na reta final de temporada aqui na Inglaterra, meu filho, e a imprensa toda tá falando que você é o novo CR7, e pra você ser o novo CR7, cara, você precisa vencer títulos, e nós podemos vencer um título muito importante ainda nessa temporada, que é o EFA Europa League. Mas antes de começar o vídeo de hoje, rapaziada, eu tenho que mostrar um presente que eu ganhei da loja LJ Imports, eles mandam geralmente duas camisas pra mim, fazem dois sorteios pra vocês lá no meu Instagram, e eles mandaram essa camisa da China, molecada, e é uma camisa lentíssima, vou pedir pro editor deixar o Instagram da loja aí no vídeo, E o vídeo vem embalado com a paradinha da marca que produz, né, no caso da China, é a Nike, e olha só essa camisa, rapaziada, que camisa linda demais, vou até tampar meu rosto, porque, mano, a camisa é linda demais. A camisa tem alta qualidade, molecada, inclusive, hein, com a etiqueta aqui da Nike, eu vou trocar a camisa, tô com a camisa do Flamengo, nesse episódio, os próximos, eu vou colocar essa camisa da China, que, ó, é sensacional. Pronto, rapaziada, já tô com a camisa aqui, ela ficou meio apertadinha, porque eu tô gordo, né, tô gordo, assunto pra vocês, mas a camisa é de alta qualidade, tenho certeza que vocês vão curtir. Vamos lá, rapaziada, vamos começar o episódio de hoje. Hoje, rapaziada, teremos a reta final da Premier League e a semifinal contra o Arsenal, valendo uma vaga na grande final da UEFA Europa League. Só lembrando que na Premier League estamos a seis pontos do Arsenal, e faltam cinco rodadas pra terminar o campeonato. E a primeira rodada aqui do episódio de hoje é contra o Nottingham, dentro de casa. Vamos vencer, fazer o nosso papel, e, mano, se der, deu. Se não der, o foco é UEFA Europa League. Vamos lá, rapaziada, o trofo é completamente lotado, a pelota rolou. Só lembrando, rapaziada, que o Marco André ficou sumido, por quê? Eu fiquei muito mal, quem me acompanha no Instagram, até os últimos vídeos que eu gravei aí, eu tava muito mal. E aí eu fiquei sem gravar. Aí, logo depois, teve meu aniversário, molecada. Então, eu tive que aproveitar a família e tal. Então, eu fiquei um tempinho sem gravar. E os vídeos da Master League foram lá na última semana, foram vídeos gravados há muito tempo. Mas, vou voltar ao normal, a frequência normal vai voltar. Dois vídeos por dia daqui pra frente, molecada. Ó, vamos que vamos. Uh, pegou o goleiro! Eu não vou correr, não, Respa. Isso aí, faz o teu. Ó, chegou em mim. Dou uma andadinha, toca do lado. E aí eles puxam, não deu certo, não deu. Mas eu não vou me matar pela Primeira League, não, rapaziada. O foco é UEFA Europa League. O Nottingham chegando, cruzou! O jogo do Nottingham! Um a zero para os caras dentro da nossa casa, hein? Ô! Ô, Pelé, com esse nome batendo, cara? Que isso, mano? Pô, amarrou! Ah, mano! Que isso, velho! Tem Copa do Mundo, irmão! Só de sacanagem eu vou fazer o gol daqui, cara. Vai, Marco. Ai, caraca, eu botei muita curva! Pelé vai vir marcar. Vai ficar, hein, Pelé? Vai ficar, hein, Pelé? Ô! Golaço! Pegou! Como assim, velho? Falta. Falta, 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 falta. O Nottingham sobeu para bater, irmão. Só para isso, velho. Eu boto em curva de novo. Parece que o atributo de efeito do Marco subiu, cara. Não posso botar tanta curva assim. Não posso. Olha isso, cara! Para de bater, irmão! Vamos jogar futebol! O que vocês vão tomar, mano? Vamos botar o curvão? Toma! Ah! Ah! Bate mais, irmão! Bate mais! Boa! Laço, velho! Pega lá, goleiro! Pega! Os caras não jogam futebol, querem ficar dando carrinho. Vamos virar! Vamos virar, Lukaku! Não, Lukaku! Eu não pedi essa bola, Lukaku! Calma, velho! Calma! Era virada, Lukaku! Era virada, Lukaku! Era virada! Mas esse resultado fica bem difícil conseguir a classificação pela Premier League. Se a gente vencesse, a gente iria a 61. Ficaria a 5 pontos do Everton. Agora a diferença é de 7 pontos. Molecada, o cabelo do Marco André começou a crescer, né? Eu tinha falado com o Marco André de ficar raspando o cabelo dele. Mas eu falei, Marco André, vamos deixar o cabelo crescer. E tá aí, o cabelo dele tá crescendo, rapaziada. Tá crescendo e quando crescer mais, a gente faz um penteado mais bacana pra ele. Fechou? Por enquanto, esse é o penteado do Marco André. Mas o foco agora não é penteado, não é beleza do Marco André. Tá porque ele é bonito igual o dono, né? Então, molecada, vamos lá pra cima do Odd4, mais uma rodada pela Premier League. Lembrando também que esse daqui, esse jogo antecede o jogo importante contra o Arsenal pela UEFA, pra League. O Marco André já começa um pouquinho sem fôlego. Eu vou ficar paradaço aqui na frente, rapaziada. Eu vou ficar parado, eu não quero saber de defender, eu não quero saber de pegar a bola lá atrás e armar. Marco André marcou. Hoje marcando você e isso marcou! Vai, filho! Ah, vou buscar o chute. Vou buscar o chute, vou buscar o chute. Segundo tempo, rapaziada. Rolou nada no primeiro. Me perde muita organização quando eu fico parado lá na frente, né? Mas é por um bom motivo, rapaziada. Por um bom motivo, não vou me esforçar muito na Premier League, não. Vai, Redford! Redford! Mais um gol! Falta! Falta! Acabei mais uma falta, hein? Tinha sofrido três faltas no jogo anterior. Essa daqui é a primeira, a quarta em dois jogos. Marcou! Golaço! O cara é o mito das faltas, irmão. Que golaço, Marco! Que golaço! Difícil o Marco André perder. Gol de falta, né? É, esse episódio ele teve 50% de aproveitamento. Mas é porque eu botei muito efeito nas duas primeiras faltas no último jogo, né? Enfim, golaço. Acabou! Tira! Não corre, não corre, não corre. Fica aí, fica aí, Marco. Ô! Mano, os caras batem muito na Premier League. Ó, rapaziada, termina. Terminei aí com um bom físico, né? E olha aqui. Ah! Seria uma linda assistência. Vai! Uh! Deu pra poupar o Marco André pro jogo importante de agora contra o Arsenal. Everton perdeu ou será? Ganhou 3x1, né? Vai ficar difícil pegar o Arsenal ou o Everton. Se bem que a vantagem e a diferença caiu de 7 pra 5 pontos agora, hein? Não sei, vamos ver. Bora sim, molecada. Chegamos no jogo decisivo contra o Arsenal. E tá ali. Manchester United encara a semifinal. Agora tem uma vaga na final do jogo. De que lado a sorte vai estar hoje? É Arsenal contra o United. Primeiro jogo lá no Emirates Stadium. Segundo jogo no outro Everton. Quem vai levar melhor? Deixa aqui embaixo. Hashtag United ou Hashtag Arsenal. Próxima dia. O estádio do Emirates Stadium completamente lotado. E o Arsenal contra o diretor Marcelo Grosso. Olha ali, mano. Ele tá na reserva. O time do Arsenal é muito bom. Lacazette, Pulisic, Ozil, Mictarinha, o Iobi, Torreira. É um time maço. E acho que tá no mesmo nível do nosso, né? Inclusive, eu acho que o nosso é um pouquinho melhor. Lukakão, titular. Martial Sané, Matik, Pogba. Esse meio-campo aqui tá sensacional. Marco André, Matik, Pogba. Talvez é o melhor meio-campo do mundo, rapaziada. Vocês acham? Deixem as suas opiniões aqui nos comentários. E essa camisa do Arsenal é bonita, hein, rapaziada? Ela é bonita. Mas hoje, beleza, não conta o que vai contar. É a qualidade do United e a qualidade do Marco André. Vamos pra cima deles. Aqui eu não vou correr tanto também, não, rapaziada. Lógico, vou voltar um pouquinho mais e tal. Mas vou evitar correr. Vou jogar estilo ganso. Mictarian, boa. Fica pro lado. Que isso, Sané? Ó o lateral, ó. Que bolinha, meu amigo. Que bolinha, ó. Confia. Uh, mano, que bola o Marco André meteu lá no lateral, hein? Casete, bolão, policite. Sai, goleiro. Vamos, Lukakão. Ganhei, Lukakão. Confia no par, Lukaku. Isso. Vamos, Sané. Boa, Sané. Ah, não deu tempo de cortar, velho. Ah, ô, 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 ô. Ah, mas aí chegou o carinha lá, o cabeludo. Me marcou muito bem, velho. Ah, policite. Sai, goleiro. Boa, goleiro. Linda. Olha o cruzamento. Falta. Ah, não. Não sei nada, mano. O filho da mãe me bota na barreira ainda. Ah, retira. Ah, não vai terminar, rapaziada. Termina o primeiro tempo, 0x0. O empate aqui não tá ruim, mas tem que ser um empate com gols. Tipo, 1x1, 2x2, 0x0. Complica. Se a gente tomar um gol do Arsenal dentro da nossa casa, aí vai complicar. Boa, filho. Boa, filho. Vamos, Lukaku. Isso, Lukaku. Vai, Lukaku. Isso. Martial. Faz. Faz. Pegou. Boa. Esse gol fora de casa, molecada. Vai ajudar muito, velho. Boa, Sané. No momento certo, na hora certa, ele fez o gol. Nada. Começou comigo ali. Olha o passo pro Lukaku. Lógico, ele protegeu muito bem. Tocou pro Martial. Martial, como sempre, perdendo o gol cara a cara. Mas aí a bola sobrou pro Sané. Ih, ficou. Uh! Defesaça do Lennon. Siti. Ô, goleiro. Não é o Terréia, se eu não me engano. É quem? É quem? É quem? É o Derréia, sim. O Derréia. De longe não parece o Derréia, mas é o Derréia. Abameyang! E o Derréia! Empate 1x1 não tá ruim. Na vitória, lógico, é melhor, né? Enfim. Ô, doblemer. Olha isso. Baseada. Quer bater. Vai, Lukaku! Ai, eu toquei muito em cima também, né? Foi mal, Lukaku. Realmente, esse jogo aqui, velho. Não joguei absolutamente nada. Espero jogar melhor no outro Rafa. Vamos lá, vamos lá. Isso, balão. Para o Lukaku! Ai, pro Lennon, cara. Eu pontei pra trás, só que a bola foi pro Sané. Velho, jogo pra esquecer individualmente, né? Termina, molecada. Péssimo jogo do Marco André. Mas 1x1 pra gente fora de casa tá muito bom. Contra o jogo, o Lyon venceu o Zenit. É, o Lyon é muito mais time que o Zenit. Mas o Zenit pode virar dentro de casa. O problema é que o jogo que antecede o jogo contra o Arsenal, valendo vaga na final, é o clássico de Manchester. E tá ali, perder não é opção. O clássico entre Manchester United e Manchester City está chegando. Nenhum dos dois lados quer perder hoje. Sejam jogadores, técnicos ou torcedores. Parece que não, mas esse jogo vale muita coisa. Porque o Manchester City tá na briga pelo título. E nós, na briga pela UEFA Champions League. Ou seja, quem perdeu hoje, vai se complicar. Tá, o time do Manchester City pra esse jogo. Gabriel Jesus, Bernardo Silva, Dugan, De Bruyne, tem o Gomes, tem o Chiri, enfim. É bom, né? Lembrando que o Manchester City pode ser campeão nesse jogo. Basta vencer e torcer pro Chelsea, que é o segundo colocado, perder ou empatar. Ou seja, os caras podem ser campeões em cima de nós, velho. A gente não pode deixar isso acontecer. Ó, molecada, eu vou jogar sério, velho. Não era pra jogar sério, mas eu vou jogar sério. E vou pra ganhar, velho. Vamos lá. Olha aí, ó. O clássico já começa quente, hein, molecada? Bernardo Silva. É os dez deles. Deixa cruzar, não. Bernardo Silva. Gabriel Jesus! Não é o The Hair. Não é o The Hair. Hã! Corres forte. Acorda, velho. É clássico, velho. Vamos! Isso! Bora! Porque do primeiro gol, agora, é uma ótima oportunidade de fazer um novo jogo de tráfego e para esse líder. Hã! Pariu, seria um golaço, velho! Tomar o segundo, mano. Vai tomar o segundo! Vai tomar o segundo! Clássico! Odeio! Vai bater, né, Gabriel Jesus? Se bater, tu vai tomar de volta, hein? Não tô brincando, não. Ó, tô começando a bater, hein? Vai bater, eu vou bater também, velho. Olha aí, ó! Eu vou começar a chegar, velho. Vou arriscar, vou arriscar, velho. Vou arriscar. Vai, Marcos. O que dá pra virar, rapaziada? Vamos que dá! Vamos que dá! Ah! Só tem que fazer, né, Matinho? O que faz? Tu não me deu lá? Toma! Toma! Rápido. Vai! Ah! Ai, na trave! Só dá Siri, molecada! Pô! Vai, Lukaku! Perdeu! Vai, Lingardis, faz um gol, cara! Jogadaça do Marco pra você perder! Vai, Lukaku! Ah! Não! Agora a bola não entra! Me tirou. O cara viu que eu perdi a cabeça. Falou ocupar o Marco André pro jogo contra o Arsenal, né? Contra o Santos. Ai, molecada! Que merda, cara! O Manchester City venceu, 2x0. O Chelsea perdeu. O Manchester City foi campeão em cima do United, velho. Ih, a UEFA Champions League pela Premier League. Já era, molecada. O foco agora tem que ser o UEFA Europa League. Não tem favorito. Marco André disse o seguinte. Nesta partida não tem nenhum favorito. Esse tipo de coisa fica para fora do campo. Marco André. A gente já passou vergonha no último jogo, cara. Primeiro que não jogamos quase nada. Segundo, o Manchester City foi campeão em cima de nós. Velho, a gente tem que salvar essa temporada, Marco André. Mas temos que ir para a final da UEFA Europa League. Vamos lá? Pra cima do arço. Vamos achando o United escalado. Lukaku, mais uma vez, titular. Sané Martial, Marco André, Pogba. Ele tirou o Mati e colocou o Fred nesse jogo, hein? O capitão deve ser o Fred. Não gosto muito, mas escolha aí do treinador do United. E o time do Arsenal. O Arsenal, Alokazete, Aubameyang, Yobi, Mkhitaryan, Pulisic, Torreira, Hansen, Sócrates, Mustafi, Wooden e Leno. Prática ousada. 3-5-2. Mas vamos que vamos, rapaziada. Jogando em casa. Ao lado dos nossos torcedores. Temos que passar para a grande final, hein? Lembrando que 0x0 é nosso. Então o Arsenal vai ter que sair para o jogo para buscar pelo menos um golzinho fora de casa. Kaku, opa. Boa. Vai, Lukaku. Bola 1. Sané. Não, não pediu essa bola. Bolão. Vai. Caraca, que bola, Martial. Que bola, Martial. Comemora comigo, cara. Comemora com o Marco, velho. Que bola, velho. Que bola. Só vi no radar, na esquerda, o carinha sozinho ali. É isso. Só foi o suficiente para deixar o Martial livre, cara a cara com o goleiro. Olha o passe, irmão. Olha o passe, irmão. Olha o passe, irmão. Olha o passe. Casete, bolão para mim. Se deixar botar na frente, já era, hein? Ainda bem que ele preferiu tocar. Boa. Uma marcação. Não pode deixar cruzar. Victarinha. Boa. A marcação está funcionando. É isso aí, rapaziada. Foco. Vamos, Martial. Passa, Martial. Demorou, Martial. Vai. Não é o Martial, não. É o Grimaldo. Bolão, Lukaku. É nossa. Tirou. Marco. Seria um golaço, hein? Eita, ficou. Sané. Cara a cara. Sané faz o gol. Na trave. Sané. Ah, mano. Oh, o Sokrat. Fair play, irmão. Fair play, irmão. O Arsenal vai vir com tudo para cima, irmão. Não pode ser expulso, Martial. Segura a bunda aí, Martial. Vou marcar. Vamos ajudar. Vamos ajudar. Isso. Isso. Olé. 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 Bate mais, irmão. Bate mais. 90 minutos. Pode ser o último lance. O goleiro Leno está aqui, olha. Ele está por aqui, molecada. Vai fazer jogada de saiada. Sócrates. Boa. É só segurar, molecada. Só mais um minuto. Estaremos na grande final da UEFA Europa League. Mais uma vez jogada de saiada. É o beeeek. Não deixa bater. Tira. Estamos na final da UEFA Europa League, irmão. Boa. Comemora, torcedor. Vamos para a UEFA Champions League, velho. Vamos para a UEFA Champions League. Zenit passou. Eu falei para vocês. Zenit pode virar. Virou, molecada. 3 a 1 na prorrogação. Então, teremos o United contra Zenit na grande final. Está ali a notícia. A DR é comemorando na final da UEFA Europa League, molecada. Estamos na grande final. E vamos jogar ela no próximo episódio. Ganhando a UEFA Europa League, estaremos na UEFA Champions League. E vamos que vamos, rapaziada. Deixa o like, compartilha o vídeo. Tamo junto. Valeu. Até a próxima. Fui. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto